É isso, gente, o tempo de Apolo aqui é muito pequeno, não tem coisas pra ver, mas o tempo de Apolo aqui, né, na urbaninha, é mediano, né, não é nem grande, nem pequeno, então, esse aqui você faz todos os giros, ali é Apolo, né, aquele último lá, é o Apolo, e todos esses aqui, vocês sabem, já é que faz parte também da cultura greciana, né. Lembrando também que aqui em urbaninha, a gente está de frente à Grécia, tá, gente, naquela época de guerra, batalhas, eles também fizeram um templo aqui, né, então é isso, esse templo é até bonito, eu gostei, então, já sabe, gostando, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, tem várias novidades pra vocês, beijo. Vamos entrar aqui, né, uma parte aqui onde tem, tipo, o centro de Apolo, né, gente, olha que bonito que é, né, é parte sempre da cultura grecia, mas também tem aqui, né, em urbaninha, onde a gente está agora, nesse momento. E aí, resolvi gravar esse pedaço aqui pra vocês, né, já que a gente entrou aqui dentro, pra vocês verem, né, também um pouquinho. Estão falando aqui em tendesco, em outras línguas, pra dar a tradução, e é isso, a gente faz um pequeno girinho e vamos lá. Pra quem gosta de cultura, né, isso aqui é uma coisa excelente, porque aí você viaja um pouco, vê as praias, mas também vai ver os museus, as coisas que tem pra dar uma olhadinha, né, tudo aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem um pedaço mais. Muito interessante. Tudo foi parte de antigamente. Aqui tem a indicação para o museu, né, e aqui a gente diz um tchau para o museu daqui em Poice. Do lado de fora também, aqui, né, tem a vista do museu, tá, de Apolo também. Olha só, muito bonito, muito, tudo muito terra, muito campanha, né, e o museu fica aqui atrás, né, isso aqui é onde a gente visitou e está deixando. Esse é o Museu de Apolo, aqui na Urbaninha. E é isso, gente, eu fiz algumas fotos também aqui, né, e vou estar deixando também algumas fotinhas para vocês darem uma olhadinha também. Então, vamos lá ver outras coisas. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.